Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa madrugada, eu quero orar por você e eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Seria muito importante, isso aqui para você seria muito importante mesmo, se você conseguisse preparar um copo d'água. O meu está aqui pronto, preparado, porque eu quero te ensinar um ato profético que vai ser muito bom para a tua vida. Você receberá uma graça da parte de Deus muito grande. Então eu gostaria que você preparasse um copo d'água, se for fácil para você. Então prepare um copo d'água, eu sei que muitos já entram aqui na oração da meia-noite com um copo d'água pronto, mas diante do que o Espírito Santo colocou em meu coração, vai ser importantíssimo nessa oração agora, você ter um copo d'água pronto, um copo d'água preparado. Eu quero que também você escreva aí abaixo nos comentários, o nome disso é Legalidade. Legalidade, tudo aquilo que nós pensamos, falamos, escrevemos, chama-se Legalidade Espiritual. Escreva aí abaixo, por favor, dessa forma que eu vou te orientar. Espírito Santo, dai-me a direção certa. Espírito Santo, dai-me a direção certa. Você vai entender por que esse pedido. Espírito Santo, dai-me a direção certa. Então duas coisas, prepara o copo d'água, escreve isso aí nos comentários. Você que está entrando aqui pela primeira vez, nessa madrugada, existe um propósito. Saiba disso, não é à toa, não é obra do acaso. As coisas de Deus não existem coincidência, não existe obra do acaso. As coisas de Deus, existe um agir, um propósito. Se Deus está trazendo você aqui, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano na tua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus operar. Amém? Você que está pela primeira vez, olha o que eu vou direcionar a você. Aqui abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE. Consegue ver? Então você vai clicar, tá bom? É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra INSCREVER-SE, seu nome será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. A partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, sempre, seu nome será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Escuta o que eu vou te falar. Eu estou com o meu copo d'água aqui, está aqui na minha frente. Terminando aqui a oração, eu vou beber desta água. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, ela diz assim, No princípio, a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água, ela representa a palavra de Deus e também o Espírito Santo. Você sabe disso? A água representa o Espírito Santo, espiritualmente falando. E, algumas vezes, eu sei que tem gente precisando disso. Você está precisando de uma resposta, de uma direção. Você está precisando, por esses dias, tomar uma decisão ou um rumo na tua vida. E você sente-se meio perdido, meio perdida. Existem pessoas que estão aqui, que precisam de uma solução. Como vão resolver um problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver essa situação na minha vida financeira, na minha vida sentimental? Senhor, o que é que eu faço? Então, olha o que você irá fazer. Isso aqui é muito forte. Muito forte. Nós vamos consagrar. Vamos consagrar esse copo d'água. Eu vou consagrar, eu vou orar, eu vou apresentar a Deus. Depois da oração, depois da oração, quando você for deitar, quando você for dormir, você vai fazer uma pergunta ao Espírito Santo. Dessa forma, Senhor, e aí você vai perguntar diante daquilo que você está passando. Você entende? Por exemplo, a pessoa que está em dúvida se ela segue o relacionamento ou não, se ela segue a pessoa que está conhecendo alguém agora, Senhor, esse relacionamento é de Ti. Espírito Santo, esse relacionamento é de Ti. Eu devo prosseguir ou eu devo terminar? Fala comigo, Espírito Santo. E você vai beber desta água. Você vai beber desta água e pronto. Depois você irá dormir. Tenha certeza que quando você menos esperar, você vai acordar. E pelos próximos dias, quando você menos esperar, alguns vai ser mais rápido, alguns vai ser no dia seguinte, no outro dia e alguns dias. Mas a resposta virá claramente. Claramente. Tenha certeza. Seja clara, seja claro na sua pergunta. E a sua resposta virá claramente. Sempre, sempre, eu faço isso entre eu e Deus. E sempre, sempre, quem me acompanha aqui sabe que sempre, sempre, eu estou fazendo esse propósito aqui, ensinando isso. E você pode sempre fazer isso. Sempre que você sentir que você precisa de uma resposta, que você precisa de uma direção, que você precisa de algo da parte de Deus, Agora, muito importante, isso você faz sempre à noite. Você faz sempre quando você for dormir. Quando você for dormir, quando você já estiver pronta para dormir, pronto para dormir, você vai fazer esse pedido a Deus. Sempre depois da oração, você consagra a água e você vai perguntar a Deus. Você pergunta ao Espírito Santo. Faça a pergunta clara. E a resposta virá claramente para a sua vida. Amém? Nós vamos agora orar e consagrar essa água. Pode ter certeza. Depois você vai contar um testemunho aqui. Vamos orar. Colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nesse momento de oração, Pai, nós entramos na Tua presença nessa madrugada. Pai, existem direções que só o Senhor pode dar. Existem, meu Pai, caminhos que só o Senhor pode direcionar. Pai, eu quero te pedir, assim como diz a Tua Palavra, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito Santo, eu te peço, paira nessa água, toca, esteja presente em cada copo d'água que está sendo apresentado a Ti nesse momento de oração. Esteja, que a Tua presença esteja em cada copo d'água. E eu sei que a Tua filha ou Teu filho tem uma pergunta, tem uma direção a Te pedir. E eu creio que o Senhor será fiel. E essa direção, essa resposta chegará em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra com providência, consagra, Pai, esta água. Que a Tua presença venha a estar em cada partícula, molécula desta água, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé no Seu coração, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Ovelha querida e amada. Faça isso. Quando você for dormir, antes de você dormir. Então, beba água agora. Só quando você for dormir no seu momento, aí você faz a pergunta ao Espírito Santo, da direção que você precisa. Depois você vai beber desta água. Pode ter certeza. A direção que Ele vai te dar vai ser poderosa. Vai vir no momento que você menos esperar a resposta que você precisa virar. Tenha certeza. Antes de você sair, eu te peço. Clique em compartilhar pelo WhatsApp. Compartilhe com o máximo de pessoas. Essas pessoas vão te agradecer. Pode ter certeza. Por mandar essa palavra, essa oração e essa direção para elas. Tá bom? Assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.